Fala aí seus Arturo, beleza pessoal? Mais uma vez aqui com o Jeep Renegade Vou mostrar pra vocês hoje aqui a central multimídia Olha ela aí, Android Olha o som Deixa eu abaixar agora, senão o YouTube enche o saco Então pessoal, mais uma vez aqui, deixa eu tentar clarear pra vocês Às vezes não pega direito aqui porque a gente tá gravando de celular Deixa eu ver se eu consigo aqui, acho que agora deu mais ou menos né Vamos lá, mas o que importa, pessoal Jeep Renegade PCD, eu tô aqui com uma central multimídia Android Deixa eu tentar aqui, focalizar o máximo aqui Pra vocês aqui, deixa eu reduzir um pouco o brilho pra ver Acho que agora deu mais ou menos né Vamos ver Porra, que negócio chato meu, cara Droga meu Pessoal, vamos dar like aí, vamos crescer o canal aí Que eu preciso comprar uma câmera aqui pra filmar pra vocês Porque esse negócio de ficar filmando com o celular aqui tá difícil hein Aí ó Bom pessoal, voltando aí Aqui é uma central completa É o multimídia Android A gente possui aqui o DVD e CD Certo? Aqui tem o compartimento do chip de mapa Mas como ela é Android, ela não necessita do chip Você vai abaixar no Play Store Certo? Aqui é o botão de home Aqui é o botão de navegação Aqui é o botão do CD ou DVD Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tem, tem sim Aí pessoal Enfim aí Vai pra dentro Pera aí Aí, agora entrou Entrou aí no Coisa esquisita né Agora entrou Mas eu tô falando da multimídia E aqui pessoal Tem um cartão SD aqui Vou dar um zoom aqui pra vocês Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui Opa Até que enfim consegui focar essa tranqueira Ó Cartão SD Cartão de memória Completona pessoal Android Vou colocar aqui Vou tentar focar aqui Opa merda Até que enfim viu Tá uma tranqueira Vim gravar de celular Então aqui nós temos a navegação Bluetooth tem Música Que é o cartão de memória DVD Tem TV também pessoal TV digital Deixa eu clicar aqui na TV aqui Olha aí pessoal TV digital 7 polegadas aqui hein pessoal Vou trocar o canal aqui Vamos ver o que vai entrar agora aqui Sem sinal Tô dentro da garagem aqui Vamos ver o USBT Vamos ver o que vai entrar aqui Procurando Aqui acho que é o canal cultura pessoal Bom mas é o padrão né TV digital padrão Pessoal O som é um espetáculo viu pessoal Pelo amor de Deus O som do Renegade é top É um som ambiente Mas é um som pesado Um som com agudo Com peso Com grave É um som São seis São seis alto falantes São os dois Twitter Lá no painel Temos principais aqui na porta dianteira Aqui Aqui na porta traseira O som realmente é um espetáculo Pessoal Então voltando aqui a central Vamos lá no home Aqui ó Tem um Tá vendo um androidzinho aqui ó Vamos clicar nele ó Porque aqui pessoal ó Você tem aqui ó Todos os ícones É como se fosse um celular Deixa eu abaixar aqui Isso É como se fosse um celular Tá vendo Tem galeria Tem o Chrome Vamos colocar no Chrome aí Bem vindo ao Chrome Aí ó Aceitar e continuar Eu não configurei ainda Preciso configurar Tem bastante coisa pessoal Netflix Tem Netflix Tem a navegação que eu te falei aqui ó Você pode abaixar o mapa que você quiser Que é como se fosse um celular Entendeu Esse Esse ícone aqui ó Aí ó Pra você conectar o android alto E E Apple CarPlay Tá vendo iPhone E o android USB E o android Wi-Fi Beleza Então também tem Eu abaixei aqui ó Tem a Play Store Eu abaixei aqui o Netflix Esse Eagle também aqui eu abaixei Tem o YouTube Deixa eu ver como é que tá o YouTube Aqui Eu não sei se o meu filho Deu a configurada nele Vamos ver aqui Tá configurado Vamos pesquisar aqui Vai Air Toro Car Já apareceu aqui Deixa eu ver se aparece Ah já apareceu aqui Nosso canal pessoal Aí ó Aí pessoal O nosso canal aí ó Tá vendo aí ó Já estamos aqui ó Agradecer a vocês aí Mais de 4 mil inscritos Certo Tem vídeos diversos aqui pessoal Ó Que fala sobre Renegade Que fala sobre a Toro Curiosidades Defeito Ó Tabela FIP aqui da Fiat Toro Tem curiosidades Então tem bastante coisa aqui pessoal Vou colocar aqui nos vídeos ó Ó Por exemplo Vou te dar um exemplo Aqui em casa A gente tem um plano da Tim Que é chamado Beta E a gente tem quase 20 gigas de internet né Então você vai fazer uma viagem aí curta Uma hora e meia Duas horas Dá pra você aí girar aí É Conectar a sua internet aqui na central E você conseguir utilizar o YouTube Vai assistindo aí Vai ouvindo música Você entendeu pessoal Eu não abaixei muita coisa ainda Você entendeu Eu abaixei os principais que eu uso Netflix, YouTube O Google Chrome Você entendeu Tem um navegador também Se você não quiser o Google Chrome Tem um navegador aqui padrão Também Então assim É como se fosse um celular Eu vou tentar aqui Aumentar o brilho aqui dessa Pra ver se dá pra vocês verem aqui Ó Tá vendo É um celular normal pessoal Bem rápida a multimídia Vocês estão vendo aí ó Você clica ela Ela já vai pro que você quer Você entendeu Ó o Chrome aqui que eu falei pra vocês Ó Ó O Chrome ainda não tá configurado Aceitar e continuar Tem que configurar ele Você entendeu Aí aqui pessoal também Que eu queria falar pra vocês É Ele tem o sistema de voz Então quando você tá com o seu Bluetooth Deixa eu voltar aqui Vou voltar aqui Quando você tá com o seu Bluetooth ativado E você receber uma ligação Você pode tanto fazer a ligação Quanto receber A ligação Vai tocar no seu celular Você vai apertar o botãozinho aqui De atender E você vai falar Porque ele já tem aqui ó Ó Ele já tem aqui ó Isso aqui não é brinquedinho não Que não é enfeitinho não Isso aqui são Os microfones transmissores ó Tá vendo Receptores Quer dizer pessoal Eles recebem aqui a sua voz E além desse Tem um aqui ó Que foi colocado do ladinho aqui Você entendeu Que é bem potente esse daqui Então Você tá falando aqui no celular Na cabine Normal Você não precisa virar pra Pra central multimídia Nem ficar falando alto É muito bem aqui ó Esses microfones são bem potentes pessoal Entendeu Voltando aqui então Apertar aqui ó Tem vários submenus Esse Android aqui É legal por causa disso Aqui eu coloco as principais coisas Que eu uso Você entendeu Aqui tem a música São as principais coisas Que eu uso Se você aperta aqui Ele volta pra essa tela aqui ó Deixa eu dar um zoom Aí ó Porque ele transforma Aquela tela Ó Ele transforma essa daqui Que você tá vendo Em essa aqui maior Que são as principais Que eu uso Você entendeu Ó Navegação Que é o GPS Bluetooth Música DVD TV Rádio E navegador Esse navegador Não é navegador É Como é que eu Como é que fala De GPS É pra você navegar Na internet Você entendeu O GPS É isso aqui ó Navegação Vou entrar aqui Navegação Carregando Aí ó Tá vendo Então é um aplicativo Então é um aplicativo Navegador E quando você tá usando ele Você não precisa de internet Porque você abaixa o aplicativo Conecta aí E ele fica funcionando normal Então é ótimo pessoal Esse daqui Ó Saída da navegação Tem um rádio Ó o radinho de novo aí ó Ó o som pessoal Som pesado pessoal Ó o Renegade tá de parabéns A Toro também tem um som de fábrica Isso aqui não é som de competição pessoal Isso não é som de competição Isso aqui é um som ambiente Como se você estivesse na sua sala Ouvindo uma música Assistindo um filme Assistindo uma TV Mas com qualidade Você entendeu Com peso Com grave Na posição agradável Com agudo na posição agradável Deixa eu ver aqui Se eu acho O menu de configuração do som Ó Passando pra cá Tem mais três páginas Tem calendário Galeria Definições do carro Auxílio Calculadora Rapaz Mas tem o diabo aqui Relógio Voz GPS Isso aqui é pra você controlar O seu GPS Escolher os mapas Um monte de frescura aí Aqui são os controles do volante Tá vendo Pera aí Tô falando aqui Vocês não tão vendo né Aí ó Aqui são os controles do volante Ó GPS Que eu apertei É bastante coisa pessoal O que eu quero que vocês entendam Que essa central multimídia É como se fosse um celular Entendeu Como se fosse um tablet Bem melhor dizendo Porque ela é maior Sete polegadas né Poxa meu Mas eu queria Eu queria que ficasse mais claro Aqui pra vocês Mas essa câmera aqui Tá uma tranqueira Bosta viu Não consigo filmar direito Pra vocês Mas deu pra vocês Entender direitinho Aqui né Aí ó E é bonitinha pessoal Que ela harmonizou né Com o painel Os dois botõezinhos Pequenininhos Cromadinhos aqui ó Tá vendo Combina aqui Com o cromadinho do painel Tá vendo Puta Eu achei Achei o máximo Tá Vamos falar de valor Ela custou 2.200 reais Já instalado Com garantia De dois anos Pessoal Com garantia De dois anos Aí pra vocês Tá E Android O Android Que tá nela Se eu não me engano É o 6.0 É Não é um dos Android Mais atualizados Tá Mas foi eu Que escolhi Porque ele tinha lá Um Android Top de linha Custava um pouquinho Mais caro Mas eu não quis Eu achei que seria Muita coisa Porque Porque eu Porque eu estaria Utilizando no carro Você entendeu Até porque você Não Não utiliza isso aqui Diariamente Então é só Numa viagem Alguma coisa desse tipo Então era isso Que eu queria mostrar Pra vocês Essa central Multimídia aqui Que eu queria Que vocês vissem Pessoal Compatível Com qualquer Renegade Qualquer Renegade Pode ser Desde o básico PCD Que nesse daqui Até o Trail Rock Pode Você pode colocar Às vezes você Não curte muito O que vem de fábrica Né Aí você pode Colocar essa Central Multimídia Aqui Deixa eu abaixar Um pouquinho Porque Por causa da música Né pessoal O YouTube Aí enche o saco Então voltando Aqui ó Tem muita coisa É igual um celular Né Eu poderia Aqui ficar horas Mostrando as coisas Pra vocês Mas as principais Aí eu mostrei Pra vocês Que vocês Podem abaixar É No Play Store Deixa eu ver Se você acha Aqui o Play Store Ó Você abaixa O aplicativo Que você quiser Aí no Play Store Tá vendo Eu tô conectado Na internet Aqui da minha casa Mas eu posso Rotear também A minha internet Do celular Que ele aceita Aí você consegue Aí baixar Vários aplicativos Qualquer aplicativo Pessoal WhatsApp Qualquer aplicativo Que você quiser Beleza pessoal Espero que vocês Tenham gostado Aí de mais Essa dica Que é a Central Multimídia Pro Jeep Renegade Esse daqui No caso é o PCD Mas essa central Serve pra qualquer Renegade Beleza Pessoal Curte aí Compartilhe o vídeo Não esqueça De inscrever Apertar esse bendito Sininho Porque senão Chega os vídeos Atualizados Pra vocês Viu Você que chegou Agora no canal Entra lá no nosso canal Tem vídeos da Toro De Renegade Se você quiser tirar dúvida Combustível Motor Tem uma desgraça De vídeo lá Passa lá Final de semana Assistindo todos os vídeos Lá e compartilhando E dando like Beleza pessoal E eu vou Prometo pra vocês Que eu vou melhorar Essas gravações aqui Precisa Descolar um dinheiro Aí pra gente comprar Uma câmera melhor Aí pra vocês Beleza pessoal Adiós Arturos